O que você acha? Acabou sendo bom para o Luciano Hang? Foi um palco, como muita gente está avaliando? Foi um palco, mas foi um palco positivo para ele? Ou ele se entregou? Então, o nosso título é justamente esse. Bobo da corte ou linha auxiliar do genocídio? Qual o papel que vai caber a Luciano Hang? Não agora, mas no relatório final da CPI, que pode ter consequências sérias para o empresário dono de uma das maiores redes de lojas do Brasil. A gente lembra, né, Gisele, e pedindo que as pessoas mandem não só os seus comentários, mas também os seus likes e se puderem se tornar membros da comunidade 247, a gente lembra que o Luciano Hang sentou na mesa para prestar depoimento, chegou com a tropa de choque dos bolsonaristas, com Flávio Bolsonaro, com aquele senador Jorginho, admitiu que fez uma reunião às seis e meia, sete horas da manhã, da qual participou Ricardo Barros, que é um dos principais investigados pela CPI, porque tem relações com o mundo submundo das vacinas. Mas ele chegou, sentou na mesa e, depois de ler um depoimento que ele trouxe, muitos fazem isso, trazem uma primeira fala, se apresentando, se apresentando, no caso do Hang, um pouco como vítima, dizendo que vem de uma origem humilde, que trabalhou duro. Bom, todo mundo trabalhou duro, não é? Mas depois ele repediu para passar um vídeo na abertura dos trabalhos, e era um vídeo de propaganda das lojas dele. Foi algo ridículo. Ele deve estar rindo, porque a CPI era transmitida por vários canais de televisão, pela Globo News, uma propaganda daquela de um minuto, um vídeo institucional, custaria um bom dinheiro, e ele teve a propaganda de graça. Então, esse é o primeiro ponto. Muita gente ficou tentando contestar, pediu que o presidente cortasse o vídeo, mas o Omar Aziz disse, eu não ia criar essa polêmica logo na abertura, senão já iam começar com um papo de, foi censurado, não pode, deixou tocar o vídeo. Ele faturou. Agora, muitos analistas dizem que ele faturou não só na propaganda, mas se vendeu para o bolsonarismo como aquele empresário sincero, que colocou dinheiro para ajudar, acreditou na causa, não queria que o comércio ficasse fechado, etc., etc. Essa é a avaliação de alguns. A outra avaliação que eu vi aqui também nos bastidores de gente que tem experiência no mundo parlamentar é de que deram corda para ele se enforcar. Ele é muito vaidoso, foi com aquele figurino de bobo da corte e admitiu várias coisas, né, Gisele? Admitiu e se enrolou, teve uma postura cínica em muitos momentos. Ele disse, por exemplo, que foi um erro, que ele não sabia que o atestado da morte da mãe dele, atestado de óbito, não havia registrado que foi Covid-19, que ele não entende disso. E logo depois, a gente viu aqui várias postagens de que, desde abril, ele e os assessores dele já sabiam que a mãe de Luciano Hang tinha morrido, sim, de Covid-19. Ela morre e depois ele aparece dizendo, minha mãe morreu, vejam, se ela pudesse ter feito o tratamento precoce, como se ela não tivesse feito. E ela fez o tratamento precoce. Então, ele usou a própria mãe. É monstruoso. Foi a frase do presidente da CPI. Ele disse para o Luciano Hang, O senhor age de forma monstruosa. A certidão da sua mãe foi falsificada, disse o Omar Aziz. A certidão não, o atestado de óbito. Então, é aquilo. O Aziz também chamou o Hang de fanfarrão e de propagador de fake news. Nesta matéria do site, tem esse trecho? Gisele, a gente podia passar esse trecho do Omar Aziz, falando com ele. O que você acha? Está fácil de passar aí ou você prefere depois? O que eu fiz com o Osmar Terra era a metodologia para saber o dia que a pessoa morreu. Porque, como empresário, eu quero saber o dia. Porque, se você só ver a televisão, vai de repente achar que o dia vai subindo. Senhor Luciano, eu posso pegar. Só um minutinho, senhor Luciano. Só um minutinho. Senhor Luciano, por favor. Muito menos o deputado Osmar Terra, que é um fanfarrão, que veio aqui e dizia que ia morrer 800 pessoas, mil pessoas, que vai estar indiciado na CPI. Vocês têm capacidade para falar sobre isso. Nem o senhor, nem ele. O senhor é um propagador de fake news no Brasil. O senhor induziu as pessoas por questões econômicas à morte. Peraí, peraí. Não dá para ver o fanfarrão aqui, falar o que quer, para os ouvidos do bolsonarista. Não, rapaz, não, rapaz. Não. Peraí. É fanfarrão. O Osmar Terra é fanfarrão. Enganou o teu pai. Enganou o teu pai. Ele enganou o teu pai. Ele disse para o teu pai que ia morrer 800 pessoas. Enganou, sim. Enganou. Enganou o Bolsonaro. O Bolsonaro foi enganado pelo deputado Osmar Terra, que ia para lá fazer onda. Hã? Quem? Não. Por favor, por favor. Posso falar? Não, não, corta mesmo. Posso falar? Passa para o relator. O relator. Fala com o relator. Presidente, é, é, senhor Luciano Hang. Não. Senhor Luciano Hang. Eu não vou responder. Senhor Luciano Hang, é, o senhor realmente acredita que morreram menos brasileiros do que esses que estão nas estatísticas? Não, acredito. Porque o senhor contestou tanto isso. Ah, eu só queria... Porque o senhor contestou tanto isso. Não, a live que eu fiz, eu pedia mais transparência para saber o dia que a pessoa morreu. Se a curva estava subindo ou se a curva estava descendo. Brasil liquidado economicamente, todo mundo quebrado, né? E as pessoas psicologicamente afetadas. E ainda tem gente que segue isso aqui. Não se deixe... Você é monstruoso, rapaz. Você é monstruoso. Você, você, você age monstruosamente, rapaz. O senhor tem a dizer assim, senhor. O Luciano Hang diz que houve... O Luciano Hang defende o Osmar Terra, porque vocês viram que nesse trecho o Omar Aziz estava lembrando que o Osmar Terra, que era um dos consultados pelo Bolsonaro, afirmava que não passariam de 800 mortes, que depois sustentava que havia uma super notificação, um exagero. E aí o Omar perguntou, o senhor continua sustentando isso? E o Luciano Hang continuou sustentando que houve super notificação. Quando, na verdade, no caso dele, e isso foi lembrado a ele na CPI, no caso dele, na verdade, há uma subnotificação. Porque a mãe dele, por exemplo, não foi registrada como morte por Covid. E vários outros casos na Prevent Senior, que praticava a subnotificação para esconder as mortes por Covid-19. Então, foi um depoimento cheio de fanfarronices, como disse aí o Omar Aziz. Um depoimento em que o Luciano Hang tentou o tempo todo se comunicar com a base bolsonarista, com esse núcleo duro do bolsonarismo. Mas eu acho que, para a sociedade como um todo, ele se queima ainda mais. Tchau, tchau.